Saí de casa pra vencer na vida e de lá poder ajudar os meus pais Graças a Deus ele me abençoou, tudo isso eu consegui até um pouco mais Mas o que adianta a gente ter dinheiro e fama se a felicidade mora em outro lugar Eu vou sair dessa rotina, eu vou largar a capital, pra minha serra eu vou voltar Meu velho espera, eu tô chegando, eu tô voltando pro lugar que amo Eu tô voltando pro lugar que amo Meu velho espera, eu tô chegando, eu tô voltando pro lugar que amo Eu tô voltando pro lugar que amo Pode a vida mudar, mas eu garanto que eu não saio mais do meu lugar Na minha serra tem o meu roçado, tem cavalo e gado, tudo o que eu sempre quis Lá eu deixei toda minha família, deixei a vaquejada, larguei minha raiz Mas o que adianta a gente ter dinheiro e fama se a felicidade mora em outro lugar Eu vou sair dessa rotina, eu vou largar a capital, pra minha serra eu vou voltar Meu velho espera, eu tô chegando, eu tô voltando pro lugar que amo Eu tô voltando pro lugar que amo Meu velho espera, eu tô chegando, eu tô voltando pro lugar que amo Eu tô voltando pro lugar que amo Pode a vida mudar, mas eu garanto que eu não saio mais do meu lugar Você tá curtindo a melhor pegada de forró no Brasil, papai? Na pegada do coiol Você tá curtindo a melhor pegada de forró no Brasil, papai? Você tá curtindo a melhor pegada de forró no Brasil, papai? Obrigado.